Em 2012, 12 anos de ano, fomos inaugurados no dia 12 de 2000, que é o aniversário da Casa Pia de Peixos. E isto eram as antigas Camaradas do Sul. Muito difícil, foi, não é? Estar de uma maneira tão afastada e construir o interior. Qual era a Itália? Nos anos 80 surgiu esta ambição de preservar a cultura casapiana. Se existe uma cultura casapiana, há a história da Casa Pia e a identidade. E então tínhamos este espaço. Isto era uma aula com 4 camaradas. Isto é uma das aulas. As obras que não existem funcionam como aulas, como espaços de formação. E então temos o espaço de museu, de arquivo histórico, de biblioteca, temos um albatório. Isto é em 5 pisos. Isto é grande. Temos problemas de unidade, como estava a explicar assim. É difícil, é antigo. Quer ir à beira do pé? Temos que acompanhar-nos na visita ao espaço do museu. Está bem? Obrigada. Estão lá a ser deixada. Estão lá a ser deixada. A Casa Pia. Não apanhou, não é? E deixe-me ver o Brasil. 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 E deixe-me ver. E deixe-me ver o Brasil. 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 E aí, o Brasil. E deixe-me ver o Brasil. E aí, 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 o Brasil. E foi escolhido. E aí, o Brasil. 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 E aí, o Brasil.